Existe um lado difícil de se falar sobre a incorporação na Umbanda. Existe um lado que a gente precisa prestar muita atenção. Não é tanto glamour assim quanto a gente pensa ou quanto a gente ouve por aí que uma pessoa é médium de incorporação, ela está 100% ilesa de qualquer tipo de problema, não. Tem um seu lado escuro, um lado obscuro, que a gente precisa prestar atenção. A luz divina. Saravá, salve sua pemba, salve sua toalha, a benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa. Incorporação é uma coisa, até certo ponto, perigosa. Eu não sei se o pessoal aqui, os cabeça branca do nosso canal, já escutou um antigo ditado que falava assim, ó, Exu come vida, né, Exu come sua vida. Tem outro ditado que fala assim, olha, você está incorporando espírito, você está morrendo aos pouquinhos. Na verdade, esses ditados aí, antigos aí, tem um pontinho de verdade. Por quê? Olha só, para haver incorporação, eu preciso ter um espírito comunicante. Ponto final. Esse espírito comunicante, ele traz a sua própria energia espiritual. Assim como eu tenho a minha energia espiritual também, porém eu tenho uma coisa que quem já morreu não tem, que é a energia vital, no sentido puro da palavra. Existem correntes de pensamento que dizem que espírito tem energia vital, sim. Eu, na minha pobre inteligência, quem tem energia vital é quem está vivo, né, vivo na Terra, encarnado. Então, eu acredito que espírito tenha um outro tipo de energia vital próprio para o mundo espiritual. Tá certo? Muito bem. Então, eu tenho a minha energia vital e que eu tenho esta troca de energias vitais e espirituais com a entidade, com o guia, com o espírito que se aproxima para ter a comunicação mediúnica. E também é importante dizer que eu, encarnado, eu não saio em espírito do meu corpo para que aquele espírito entre dentro do meu corpo e aí ele vá falando. Não, não é nada disso. Toda mediunidade é um processo mental. Isso tem que ficar muito claro. É um processo mental, certo? Não vou usar o termo que a entidade acopla no seu duplo etérico. Não, não quero falar sobre isso. Eu quero ter um linguajar aqui simples como nós somos, né? Nós somos filhos de Pemba, tá bom? Então, olha, não é nada disso. Então, os nossos guias chegam perto e eles começam a se comunicar através da gente que realmente é através do nosso duplo etérico. É uma camada espiritual, uma energética que fica ao redor do nosso corpo físico. Isso, sim. Não tem como a gente fugir dessa nomenclatura, não. Tá, muito bem. Mas eu gasto energia vital. Tem esse gasto. Eu tenho um gasto energético também. Eu me sinto cansado. Eu, assim, no sentido figurado. A gente pode, melhor dizendo, se sentir cansado com essa comunicação espiritual. Porque é isso que os mais antigos queriam dizer. Exu come vida, então não trabalhe com Exu, não. Você está incorporando espírito, você está morrendo aos poucos. Então, é por isso que tem esse fundo de verdade. Mas nós sabemos que, através do nosso autocuidado, a gente tem como repor essa energia mental, espiritual, energia vital. Mas, mesmo assim, a gente repondo, tem algumas coisas que, como eu falei lá no início do vídeo, tem algumas coisas que poucas pessoas prestam atenção. O primeiro item deles é a influência de espíritos negativos, certo? A gente corre esse risco. Dentro de um terreiro, é difícil. Mas pode acontecer. Pode acontecer quando um terreiro de umbanda não é bem estruturado. Mas, praticamente, todo mundo que tem essa mediunidade, essa mecânica da incorporação, corre este risco. Não tem como a gente ficar totalmente blindado sobre isso. Muitas das vezes, vai te levar a uma experiência desagradabilíssima. Começa a ter desagrado, começa a ter um monte de problema, através dessa comunicação com o espírito negativo. E, olha só, uma coisa muito interessante. A gente não vê, o grosso da comunidade umbandista, não é vidente, não é clara e vidente, não tem essa ferramenta da visão, certo? Muito bem. E aí, a gente, não vendo quem está chegando perto da gente, a gente começa a dar espaço para tudo que aquilo a gente está sentindo. Então, faça um filtro, confie no seu pai e na sua mãe de santo, na hora que eles forem falar alguma coisa sobre essa entidade que está chegando perto de você. Ainda mais quem está começando agora. É importantíssimo a gente criar senha. Eu, pode ser uma coisa muito infantil, mas eu criei uma senha com o pai Benedito, com o seu Pedra Preta. Olha, quando o senhor estiver chegando, o senhor faz isso que eu vou entender que é o senhor que está chegando. Olha, seu Pedra Preta, quando for o senhor, o senhor faz isso e tal, coisa que eu vou entender, vou ter certeza que é com o senhor que eu estou tendo essa comunicação espiritual. Cria senha. Eu fiz isso. E aí, depois, com o tempo, a gente vai se acostumando com aquele guia, a gente vai sabendo, vai começar a identificar quem é que está chegando perto da gente, sabe? Isso é só o tempo mesmo que vai nos ajudar. Então, uma dica aqui, mesmo que seja infantil, mas cria uma senha. Uma senha, assim, conversa mentalmente, pede em oração. Ô, meu pai Benedito, eu nunca vi o senhor, não sei quem é o senhor. Quando o senhor estiver chegando, faz isso, isso, isso em mim que eu vou entender que é o senhor. A gente se sente mais seguro, tá bom? Tem uma outra coisa também que é importante da gente falar, que é a exaustão física e emocional quando a gente passa pela incorporação. Isso é normal acontecer, que nem eu falei no início do vídeo. Mas existe técnicas que a gente pode minimizar isso. Tem dia que a gente sai da gira, a gente sai pleno, tranquilo, calmo. A gente, às vezes, pensa, poxa, que pena que acabou. Tem que começar de novo. Tô pronto pra outra, né? A gente sente isso. Porque, lógico, tem uma presença espiritual positiva aí do seu lado. Teu terreiro é fundamentado. O trabalho, por mais que tenha sido duro, correu tudo tranquilo. Tem uma supervisão da banda mesmo ali. As santas almas estão olhando ali, né? Bom, mas aí tem essa coisa de também terminar cansado. E isso é um descuido. Um descuido por quê? Porque existem banhos, existem mentalizações de rezas, de pontos. Olha, existe um monte de coisa que a gente pode fazer pra nutrir o nosso corpo físico de energia vital. E uma delas, logicamente, é o banho. Então, segue as orientações do seu terreiro. Não participa de terreiro? Então, por que você está incorporando a entidade de umbanda dentro da sua casa? Então, eu estou falando especificamente pra quem é de terreiro. Acompanhe as diretrizes da sua casa. Tá legal? E isso é muito importante. Mas, mesmo assim, quem não é de terreiro? Como é que eu vou absorver energia vital? Vá para uma cachoeira, faça um passeio num bosque, numa mata. Vá para um jardim, mora numa selva de pedra? Vá para um jardim. Fique perto de flores. Vá numa pracinha. Não sei. Algum lugar tranquilo que tenha uma conexão com a natureza. Tira o sapato, pisa na terra, põe a mão em árvores, sinta aquela energia da árvore. Pode parecer besteira, mas não é, não. Isso ajuda muito. Tá bom? Tem mais uma outra coisa também que é legal da gente falar. É o descontrole do transe durante a comunicação. Às vezes, o médium se descontrola do que está acontecendo com ele ali. Independente se for consciente, semiconsciente, inconsciente, independente disso. Estou falando sobre a incorporação. A gente perde o controle. Uma hora ou outra, a gente se deixa levar por influências que são nocivas. Isso pode acontecer. Não deve, mas isso pode acontecer. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma vez, um rapaz embriagado entrou dentro do terreiro. Meu terreiro, ele não é porta fechada. Ele é aberto. Entre e sai quem quer a hora que quiser. Entrou um rapaz totalmente embriagado. E ele queria acender o cigarro na vela, aonde o guia-chefe da casa tinha acendido ali para afirmar o ponto dele. Na hora que o seu porteiro viu aquilo ali, ele levantou e deu um empurrão naquele rapaz que estava embriagado. É lógico que eu tento me controlar bastante. Eu tento conversar muito com... Ainda mais com o meu velho. Ele é ranzinza. Ele tem o jeitão dele. Eu concordo que é o jeito dele. Mas tem hora que a gente não se segura. Poderia causar um problema sério? Poderia. Aquele rapaz poderia bater a cabeça num banco. E aí como é que fica? Poderia acontecer um monte de coisa. Então antes da gente perder o controle, que pode acontecer, segura. Mesmo que a gente tenha uma mediunidade assim extremamente ostensiva, muito forte, muito potente, muito fixa, muito, né? Assim, a gente precisa manter o controle do que está acontecendo. Porque, olha só, meu irmão, minha irmã, falando a verdade, vamos fazer de conta que esse rapaz tivesse batido a cabeça num banco, aberto a cabeça e ter que fazer até inclusive um boletim de ocorrência, né? Seu porteira, vai oló. Quem fica aqui sou eu. Eu vou responder judicialmente o que eu fiz, porque eu não vou colocar a culpa na espiritualidade. Quem é o juiz que vai dizer que eu não tive culpa? Não é verdade? Então é um ponto muito importante. Perder o controle durante a comunicação mediúnica na incorporação. Mas uma outra coisa também é a dependência da prática da incorporação. Eu não faço nada se eu não tiver incorporado. Olha só, meu irmão, minha irmã. No vídeo que eu fiz aí sobre a intuição, que se o senhor e a senhora não assistiu é porque não está inscrito no nosso canal. Então aproveita agora, se inscreve. Isso fortalece o nosso canal. Lá eu disse que a intuição é uma ferramenta maravilhosa, né? Não existe a necessidade de ficar incorporando para que a gente tenha soluções de problemáticas, de receitas de trabalhos espirituais, de um monte de coisa. As pessoas começam a se pendurar. A incorporação começa a virar uma bengala de um cego. A pessoa começa a se portar totalmente dependente da sua mediunidade. Vive em função de espírito e deixa o seu lado material. E já vi isso acontecendo várias e várias vezes. Isso não pode acontecer. Cada coisa no seu lugar. Cada um com o seu cada um. Tem momento certo para a gente poder praticar a mediunidade, local certo. Está tudo já pré-organizado. Não é assim do jeito que a gente vê. A pessoa está num botequim, chega outro e fala, incorpora ali e fala, nossa, eu tenho um recado para você. Você está isso, você está aquilo, você está aquilo outro. Meu Deus do céu. Isso é uma aberração. Desculpa. Eu fico indignado quando eu falo sobre isso. Mas não tem outra explicação. Isso é uma aberração. Eu totalmente dependente de pai Benedito. Totalmente. Eu não faço nada se não escutar o velho. Peraí. Que livre arbítrio eu tenho. Então, criar dependência na incorporação é extremamente perigoso. E a última coisa que eu queria falar são as expectativas irrealistas. Uma vez eu vi uma pessoa que estava trabalhando incorporada, ela queria cravar o ponteiro no chão. Batendo, batendo, para que ficasse em pé cravado. O punhal cravado no chão, num chão de cimento. Eu fiquei pensando ali, por que esse rapaz está fazendo isso? Será que há algum trabalho específico? Quando eu vi. E depois, prestando atenção, ele estava querendo que, através da incorporação, aquele ponteiro ficasse cravado no chão para dizer que ele estava completamente tomado pelo guia, entidade, chefes, sei lá o que seja, um espírito. É criar uma desilusão. É se enganar. Eu estou dando corda para a minha imaginação. Então, não crie expectativas sobre a sua mediunidade de incorporação. Que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai curar, que vai benzer, que vai colocar o punhal enfiado no chão de cimento. Vai acender vela estalando o dedo. Vai apagar luzes do terreiro batendo palma. Se não for um troço, aquele clap que apaga e acende a luz batendo palma. Mexer no interruptor com o poder da sua mediunidade. Olha, isso é uma infantilidade. Desculpa, mas isso é uma infantilidade. Isso não existe. Não crie essas expectativas de acordo com a sua incorporação. Não é porque você está totalmente tomado pela sua mediunidade, por um guia espiritual, que você vai fazer maravilhas. E você vai fazer fenômenos. É claro que existe, já vi acontecendo fenômenos. Um dia até conto alguns que aconteceram, que eu presenciei. Fenômenos fora da realidade. Eu presenciei alguns. Mas isso não é comum acontecer. Não é comum. Então, não crie essas expectativas. Vai ser frustrante. Vai querer sair da banda. Vai dizer que é tudo mentira, que é tudo balela. E vai dar as costas. E vai nunca mais querer saber sobre um banda. E vai ficar mal dizendo ainda, que é o pior. E com essas informações, eu fico por aqui. Com mais este encontro que eu tenho com o senhor e com a senhora. Espero que tenha sido proveitoso. Eu fico por aqui com enorme agradecimento pela paciência e atenção que o senhor e a senhora me deram. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas. E é de cabeça baixa que se enxerga a ruanda. Um forte abraço. Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.